E tudo que eu já sei, até que eu não sei O que tá preparado pra mim Agora eu entendi que o crime não confei Se eu vi o irmão do meu amigo morto E tantos outros que assim se foram por uma camiseta Um celular novo, quando a precisão bateu de frente Pensei não posso ser mais um deles Eu chorei lembrando de todos eles Eu pensei bastante na família deles E de quantos vezes senti a falta deles Por pouco eu não me tornei um deles Meus amigos e família agradecem Eu podia tá com o Malka 47 Mas só fumo não vendo e Deus me protege É de ouro cordão Meu relógio é do ano Luxo e vaidade quase me comprou Mas não me vendo por pouco E se eu for preso é desgosto Na mão do polícia não morro Tenho sempre ligeiro se saio do muro É tão normal na quebrada onde eu moro Trampar transforma cocaína em negócio Por todas as crianças que sonham ser igual eu Por todas as vezes que minha mãe orou a Deus Minhas filhas nunca vão ter saudades de mim A polícia sempre deseja ver o meu fim Mas não, aqui não Rafa fugiu disso Nego rock trap Mais um show vendido O polícia que me prendeu Tá arrependido Era só um baseado Você tá fudido E tudo que eu já sei Até que eu não sei O que tá preparado pra mim Agora eu entendi que o crime não confessa Eu vi o irmão do meu amigo Morro e tantos outros que assim Se for eu por uma camiseta Um celular novo Quando a precisão bateu de frente Pensei não posso ser mais um deles Fernando Clough E eu quase fui pro crime Rafa Moreira, mano Rafa, isso não Rafa Moreira, mano Mas não, aqui não Rafa fugiu disso Nego rock trap Mais um show vendido O polícia que me prendeu Tá arrependido Era só um baseado Você tá fudido Mas, mas, não Aqui não Rafa fugiu disso Nego rock Mais um show vendido O polícia que me prendeu Tá arrependido Era, era só um baseado Você tá fudido Mas, não Aqui não Rafa fugiu disso Nego rock trap Skrr Yeah Fernando Copnegro Skrr 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 Yeah Gang Yeah Gang Fade out Caco Yeah Gang Skrr Yeah Yeah Gang Sete 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 Pernando Cop Yeah Yeah Skrr Yeah Gang Skrr D Sete Yeah They're So